Música Com investimentos no valor de 173 milhões de reais para o projeto de implantação de um moinho de trigo e ampliação da fábrica de biscoitos o governador Tarso Genro assinou nesta quarta-feira em Bento Gonçalves um protocolo de intenções com a empresa Massas Isabela Conforme o governador Tarso Genro, o protocolo é sinônimo de orgulho justamente no dia em que é noticiado o recorde de exportações e negativo de desemprego no Estado Entre investimentos já feitos investimentos já acertados, mas ainda não começados investimentos em negociação, hoje nós temos 29 bilhões da iniciativa privada fora os investimentos que vêm do governo federal dos governos municipais e governos estaduais Então, o produto disso é que começa a aparecer agora um aumento exponencial das exportações uma melhoria do desempenho aí das nossas safras graças ao tempo, mas graças também ao Mais Água Mais Renda que é um programa financiado por nós através do Banco do Rio Grande do Sul e aqui na região tem uma capacidade empreendedora extraordinária o Rio Grande do Sul ele decolou nós temos agora que ter tranquilidade para dar uma boa direção para essa decolagem, para que os frutos do progresso sejam abertos para todo mundo Para o vice-presidente da empresa Massas Isabela este é um momento importante já que o Estado tem proporcionado patamares cada vez mais elevados de crescimento econômico e social Decidimos aumentar ainda mais nossos investimentos e a geração de empregos em solo gaúcho aplaudindo o empenho do governo liderado por vossa excelência em criar condições para que o Rio Grande do Sul alcance patamares cada vez mais elevados de desenvolvimento econômico e social Do investimento previsto, cerca de 124 milhões serão para a implantação do moinho e 49 milhões para a ampliação da fábrica A empresa possui a segunda linha de biscoitos com maior valor agregado do país e com o investimento, estima-se que 255 empregos diretos sejam criados A implantação de um moinho de trigo irá propiciar a agregação de valor no Estado com a produção de biscoitos e massas Em caráter suplementar, haverá produção de farinha de trigo em condições de ser ofertada ao mercado ou atender outras unidades da empresa Obrigado! 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 Obrigado!